Olá, galerinha do maternal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para fazer mais uma aulinha bem legal com vocês, para lembrar um pouquinho o que a gente aprendeu também lá no primeiro semestre, tá bom? Lá no primeiro semestre. Então, vamos lá! Primeiro, levanta o bracinho, levanta o bracinho, conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Tirou a preguiça? Tira a preguiça, vai assim. Muito bem! Lembra que a prof fez uma aulinha com vocês, mostrando para vocês sobre o que era grande e o que era pequenininho? Lembra? Então, hoje a prof trouxe aqui duas, dois objetos, que são um que um é grande e o outro é pequeno, só para vocês lembrarem. Lembra que a gente pediu para vocês, a gente, eu e a prof Duda, a gente pediu para vocês pegarem lá na casa de vocês três brinquedos? Os brinquedos que vocês tinham que era grande e o outro brinquedo que era pequenininho, lembra? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? Hoje a prof trouxe aqui, ó, como a prof está em casa, a prof pegou os brinquedos do Miguel, que é o meu filho, tá bom? Mas, ó, não conta para ele, tá? É segredo. Ó, um livro grande, tá vendo? Olha lá, tem dois livros bem grandões aqui, ó. Vocês gostam, né? Quem é esse aqui? É os PJ Maxx. E esse daqui é um monte de historinhas, ó, depois a prof vai ler para vocês, tá bom? E esses aqui são objetos grandes. Agora a prof vai mostrar para vocês os pequenos, tá? Olha o tamanhinho do livro, é bem pequenininho. Vamos comparar? Olha lá, um é grande e o outro é pequeno. Viu que legal? Um é grande e o outro é pequeno. Aí na casa de vocês, vocês têm brinquedo pequenininho? Contem para a prof. Não? Mas aposto que vocês têm um carro bem grandão e uma boneca bem grandona assim, não tem? E eles não têm assim... O carro não tem a roda pequenininha assim? Uma rodinha pequenininha assim? E a boneca não tem um sapato pequenininho? São objetos que um é grande e o outro objeto é pequenininho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, tá? É só para a gente lembrar o que a gente trabalhou. Um beijo e até amanhã. Tchau!